Bom dia, o número de famílias endividadas e inadimplentes aumentou consideravelmente em todo o país. De acordo com dados de uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o percentual de famílias com dívidas é superior aos 60%, o que deixa muita gente numa situação difícil. O ano de 2016 começou com o aumento das famílias endividadas no país. Segundo dados da Pesquisa Nacional de Endividamentos e Inadiplência do Consumidor, os devedores cresceram 61,6% em janeiro deste ano. A maior parte da dívida é com o cartão de crédito, cerca de 79%. Em seguida, aparecem dívidas com carnês, 16,8% e financiamento de carro, 12,5%. Agora, recentemente, nós temos muitos casos que vêm aumentando a inadimplência, principalmente pela alta da inflação e também pelo alto índice de desemprego. Então, isso acaba afetando a renda da família como um todo e, muitas vezes, gera o endividamento. Lógico que nós também temos alguns casos de problemas mesmo de consumo, de planejamento, ou também da família listar quais são as despesas fixas dela e o quanto que ela pode gastar por mês. Em Cuiabá, os que mais buscam renegociação da dívida junto ao PROCON são os idosos. O grande vilão do endividamento dessa parcela da população é o empréstimo consignado, pela facilidade de acesso e pelas taxas de juros mais baixas. Vários idosos vêm buscando o órgão para o reenquadramento desses consignados, uma vez que eles se encontram em dívidas que superam 70, 80% do seu rendimento mensal. O seu Paulo precisava comprar um óculos de grau, por isso acabou entrando no empréstimo consignado e foi difícil pagar toda a dívida. Foi com muita dificuldade, né? Porque a gente ganha pouco e fora esses compromissos tem outros que aparecem de repente. Então eu fiquei bem sacrificado, mas consegui pagar. O PROCON vem tentando ajudar a população com a fiscalização de taxas abusivas de alguns bancos. Infelizmente as instituições financeiras ainda resistem aos acordos aqui dentro do órgão, né? E nesses casos nós encaminhamos esses consumidores à Defensoria Pública para que eles busquem, através do Poder Judiciário, uma decisão, uma liminar para suspender essas cobranças que se tornam abusivas e comprometem o rendimento de milhares de famílias cuiabanas. A Célia renegociou uma dívida e mesmo com a diminuição de algumas taxas as parcelas ainda são difíceis de serem quitadas. Foi atrasando, né? Foi pagando umas coisas, sempre atrasa a outra. Mas você já buscou a negociação? Já, já busquei. A pesquisa também aponta que para pagar as dívidas as pessoas estão cortando alguns gastos com roupa, alimentação e principalmente lazer. Mas nem sempre essa economia dá certo. Saída de noite com os amigos estão diminuindo isso ao máximo, né? Que está difícil. E já dá uma diferença aí nesses cortes? Já, já, bastante. Já vai dar para pagar as contas? Já ajuda, né? Porque a conta não para de subir. A pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor também aponta que o percentual de famílias que não vão ter condições de pagar suas contas também subiu, chegando a 9%. Mas será que tem como organizar a dívida para sair do vermelho? O primeiro passo sempre é listar a renda familiar e todas as despesas que a família tem. Aquilo que é prioridade, aquilo que realmente tem que ser pago todos os meses. Após isso, a família já vai ter noção de qual que é o valor da renda disponível para consumo e daí fazer um planejamento. E sempre considerando a renda líquida da família e nunca considerar a renda bruta. O certo é fugir de alguns créditos para nem entrar no vermelho. O maior problema hoje do brasileiro é o cartão de crédito. O cartão de crédito é o grande vilão porque no Brasil nós não temos uma legislação rígida em relação à questão da cobrança dos juros. Então, os juros praticados no Brasil são muito abusivos e muito favoráveis aos bancos, às grandes empresas. Então, muitas vezes pode ter esse abuso da cobrança dos juros. Então, isso que o consumidor tem que estar bem atento. Obrigado. Obrigado. Obrigado.